Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje nós temos coisas para falar, como um novo modo que veio, esse aqui é o modo Fortnite Reload, erros cometidos pela Epic e muitos prêmios de graça para a gente pegar. Vamos começar falando pelo evento do Metallica, eu não postei vídeo, tá, assistindo o show, você consegue assistir ele hoje ainda, vai ter acho que 3 sessões, 11 da manhã, 3 horas da tarde e 6 horas, então você ainda consegue reassistir o evento. Foi legal, não foi ruim o evento, eu não sei como eu me sinto em relação ao evento que você fica andando com ele e as coisas tocando ali e tal, mas foi bem legal. A outra coisa é a chegada do modo Reload, que a gente vai jogar agora, que se passa num mapa personalizado que a Epic fez com pontos bem conhecidos do capítulo 1 do Fortnite, como Torres Tortas aqui, Lago do Saque, Margens Esnobs, tem uns locais aqui né, tem, eu esqueci o nome, é Via do Varejo, tem uns locais que a gente gosta bastante, só que num mapa bem pequenininho, com 40 pessoas no total, dividido em squads de 4 pessoas, só tem squad, só não tem modo solo, duplo ou trio. E existe o modo com construção e o sem construção, tem os dois modos para jogar. Tem um lado negativo disso, que é você jogar com gente aleatória e cada um cair num canto, mas por um outro lado, nesse modo ele funciona como outros jogos tem isso, acho que o COD tem isso, de que quando você morre, se tiver alguém do teu time vivo, você renasce, até chegar a determinada safe, que aí eles desligam esse negócio de renascer, então se ficar alguém vivo, você tá sempre voltando pra treta, a não ser que matem todo teu squad de uma vez, aí você é eliminado. E é uma zona, velho, eu cheguei a jogar com construção também, joguei uma partida em construção, eu não sei, até pensei em colocar essa partida junto com essa daqui, mas aí o vídeo ficaria muito longo. E existe uma premiação que você pega por jogar esse modo, que são esses itens daqui, são umas quests bem tranquilos de serem feitas, jogando esse modo você faz. Eu fiz relativamente rápido, acho que três partidas sem nem focar em fazer, eu acabei fazendo. E eu já liberei esses três itens, um deles é essa mochilinha top aqui, ó, com bananinha ali atrás. Uma queda, a queda parece ter bastante coisa nela, vai poluir um pouco a imagem, eu não sei. E esse daqui é o envelopamento, são itens de graça, vale a pena pegar, entra ali, pega rapidinho, valeu, boa sorte com os esquadrões. Uma outra coisa que a Epic trouxe já e eu acabei fazendo já também, é esse negócio de trazer o amigo de volta. O 7 jogou comigo um pouquinho ontem e a gente acabou liberando tudo de uma vez já. Envelopamento, asa delta, mochila e picareta. Esse daqui, ó, envelopamento, quer dizer, tentáculos, mais uma coisa com tentáculo. Eu do polvo lá, que é um dos meus favoritos, se a gente olhar aqui, ó, é esse aqui, ó. É aquela de graça, tem um tempão que eu não uso ele, eu não tô usando mais envelopamento, né, esse negócio horrível de mexer aqui. A picareta é essa daqui, espinhos do Hermos. Hermos. A asa delta, olha aí, ó. É a caravela neon. A gente tem uma asa delta parecida com essa daqui, né? E por último, a mochila que é bem top, mano. Ela é top pra caraca. E tem um detalhe, se você ganhar uma partida, eu acho que é ganhar uma partida desse modo novo, você ganha isso aqui, ó. Uma asa delta guarda pixel. Que é a primeira asa delta do Fortnite, eu acho, não é? Uma das primeiras, toda preta assim? Ou não? Não, acho que não. Essa daqui lembra do John Wick, do período John Wick, não sei. A gente tem uma asa delta dessa. É que agora a Epic tá... Aqui, ó, ela aqui, ó. Tira o certeiro. John Wick, é isso mesmo. Ela lembra essa daqui pra mim. A Epic mudou o negócio ali de raridade, então porra. E a coisa que todo mundo quer saber também, com certeza, é em relação ao que já vazou dos Piratas do Caribe. Pelo que vocês me falaram, e eu fui confirmar depois, realmente aconteceu da Epic liberar a skin do Johnny Depp, a skin do glorioso Jack Sparrow. Eu nem acredito. Eles liberaram sem querer durante uma meia hora, 20 minutos, depois eles tiraram. Só que quem comprou, comprou. Então vai ter gente que vai achar o Jack Sparrow nas partidas aí do nada. Alguém conseguiu comprar um negócio que só vem em julho. Se eu estivesse acordado na hora, que eu não imaginei que eles fossem fazer um negócio desse, eu teria comprado também. Ele vai vir, ele vem, tá? Era só pra poder jogar logo com ele antes. E parece que a gente vai ter o David Jones dentro do jogo. Sim, o David Jones. O povão louco, que é muito irado, cara. Nossa, só de ter essas duas skins, que são os personagens mais tops que tem no Piratas do Caribe, tá ligado? Eu tava muito preocupado de não ter o Jack Sparrow, mano. Mas ele tá vindo. Ainda bem. Ainda bem que vocês resolveram tudo lá, Disney e Johnny Depp. E eu queria muito que viesse o Will, a Elizabeth, que viesse o Barbosa também. Ia ser bem legal vocês viessem mais personagens da franquia do Piratas do Caribe, que é muito irado. A primeira trilogia é muito legal. E sim, já mandei mensagem pro Dava. Na hora que eu vi isso aí, eu mandei as fotos pra ele lá e falou, caraca, sério que vai vir? Eu falei, é, mano. Tá certo. Será que a gente traz o Dava pra jogar uma última partidinha? Quando vier o David Jones pra dentro do jogo? Então, essas eram as novidades que eu queria falar com vocês. Agora, o que vocês vão ver aqui é a minha primeira partida jogando esse modo. Primeiríssima. Eu acho que ficou bem legal, que eu cometi muitos erros. Depois a gente vai ter outras aí, que a gente já vai estar mais afiado no negócio. Mas só lembrando a vocês, existem os itens do capítulo 1 do Fortnite, itens super antigos. Eles são hit scan, que atirou, pegou na hora, instantâneo. E os personagens renascem. Coisas que eu não sabia. E mais uma coisa, eu sem querer deixei a câmera no lugar errado no início da partida. É um minuto e meio depois até ela ficar certa. Sorry. Ok, ladies e gentlemen, falei bastante aqui no início. Espero que vocês tenham gostado. Let's do this. Modo Reload. Ah, quero saber o que vocês acharam do modo. Eu acho que vai ser legal pra jogar agora, mas eu provavelmente não vou jogar o tempo inteiro. Por conta do fator squad, né? Se fosse solo, também não. Eu não posso dizer que é só o fator squad, mas o squad atrapalha um pouco. Porque o que vai acontecer com vocês, que aconteceu comigo já em poucas vezes que eu joguei. Eu caio num lugar com mais duas pessoas, um cara cai sozinho. Ou cai em dois, cada um de um lado, tá ligado? E aí morre e quita logo, aí você fica com menos gente no time. Isso aí acontece direto. Mas, vamos lá. Let's do this. Ok. Vamos dar uma olhada no mini mapa. Tá, mas aqui você morreu, acabou? Como é que funciona? A gente tem que descobrir isso, cara. Nossa. Parque agradável. Doca empoeirada. Torres tortas. Cabana da Calmaria. E? Escolho snob? O que que é um escolho snob? Eu não sei o que que significa um escolho. Ih, o cara me isolou. Temos AK. Meu Deus. Meu Deus, meu time já tá todo morto. Esse que é o problema desses modos, velho. Amigo. Cara, não tô enxergando direito. Não sei porquê. 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 Minha miopia pediu pra avisar a tela Fala, pediu pra avisar o que? Muda a tela Beleza, tamo bem Rezamo Não fui eu Cara, eu tô um pouco lagado, não sei o que que tá acontecendo Essa SMG é melhor, ferrão, antes que é, não é? Pump clássico aqui Beleza Nossa, Tlig Tlig, eu peguei Tlig Tlig e não vi Vou jogar com ele Bazuca, 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 tem bazuca Bazuca, 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 bazuca O que é isso? Ok Os caras renascem automático? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Renasce? Caraca! Onde é que eu deixei minha... Minha... Minha sniper? Ah, para! Cagada, velho Eu não tô enxergando direito, mano Não vai dar para jogar sem sniper não, mano Acho que pegaram meu sniper Obrigado, amigo Eu não lembro onde eu deixei a sniper Aqui Obrigado! Sim Iis Eu não sei Vamos lá. Ah! Cura, boneca! Mano, o que que tá acontecendo? Tem alguma R melhor que a minha não, né? Cara, eu não sei... Galera! Mano, o que que tá acontecendo? Nossa, eu errei por muito pouco. O que que foi isso? Esquadrão eliminado. Eu tenho quantas vidas? Onde é que eu vejo as vidas? Mano, eu tô dando a minha vida aqui. Não! Minimizou! Meu Deus! Tá minimizando sozinho! Aí, voltei! Olha o tempo que demorou pra eu voltar, mano! Tem alguém aqui embaixo, mano! Meu Deus do céu! A última safe não renasce, mas antes pode ficar renascendo infinito? Eu não sei, eu não morri, mano! Ah, então eu poderia jogar que nem louco, morrendo sem parar. Agora morre. Morreu, acabou. Atrás, 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 atrás. Meu Deus! Alguém vai cagar um tiro em mim, incerteza. Onde que eu reinicio o meu time? Não tô entendendo mais nada. Eles reiniciam sozinho, é isso? Se eu ficar vivo, eles reiniciam. Tá. É tipo Battlefield. Iniciou todo mundo. Tem que levar o squad inteiro, então. Agora tá fazendo mais sentido. Reinicialização desabilitada. Reinicialização desabilitada. Agora desabilitou. Como que não tá pegando? Como que não tá pegando? Alguém tá tentando acertar um tiro de sniper em mim. Eu não vi da onde. Eu não sei onde tá todo mundo. Eu não tô vendo ninguém. Eu sei que o Peixoto tá ali. Meu Deus. Como? Como? All right. Tá de sacanagem, velho. O cara tá no matinho ali, velho. Esse cara podia parar de roçar aqui em nós, né, velho? Meu Deus, eu quase corri pro bang. O time, a gente vai ter que mover. Velhíssimo. Uuuuh! Como que esse peixe não leva tiro dos outros, cara? O time, a gente vai ter que ver. Finalize aquele midaço. Valeu, amigão. Tamo, tio Guiada. Meu Deus. Meu Deus. Mano. A gente deu quanto de dano nisso aqui? A gente deu 5.258 de dano, velho. Ai, ai. Não, o caos total. O caos total e completamente implementado na gameplay. Meu Deus.